E ae, DJ que é o Nurbit, hein? Lançou mais um hit, cachorro Olha quem tá de novo na conveniência Com o som propago no último jogo Fletista e o segurança tão sem paciência Mas toda noite aqui tá virando os tonos Quando a viatura passa a gente aberta o som Pesquadela vai, a gente aumenta o paredão É que o proibido sempre é mais gostoso Eu tô dando fuga da polícia e da patroa A porta do rico sempre que eu sofro Hoje eu tô com uma e amanhã eu vou pra com outra Eu gosto é dessa cor Estamos na décima segunda saideira Eu gosto é dessa soca Quando elas pede, sobe em cima da mesa E quando a gente percebe, já amanheceu E quando a gente percebe, já enlouqueceu E ae, DJ que é o Nurbit, hein? Lançou mais um hit, cachorro Olha quem tá de novo na conveniência Com o som propago no último jogo Fletista e o segurança tão sem paciência Mas toda noite aqui tá virando os tonos Quando a viatura passa a gente aberta o som Mas quando ela vai, a gente aumenta o paredão É que o proibido sempre é mais gostoso Eu tô dando fuga da polícia e da patroa A porta do rico sempre que eu sofro Hoje eu tô com uma e amanhã eu vou pra com outra Eu gosto é dessa cor Estamos na décima segunda saideira Eu gosto é dessa soca Quando elas pede, sobe em cima da mesa E quando a gente percebe, já amanheceu E quando a gente percebe, já enlouqueceu E ae, DJ que é o Nurbit, hein? Lançou mais um hit, cachorro